Salve leisada! Tamo de volta em! E hoje trazendo aqui pra vocês Nanotale. E pra você que é novo seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever aí embaixo quando vai ajudar pra caramba o nosso canal. Também deixe embaixo um comentário qual game que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui também, beleza? Vamos nessa, vamos conhecer aqui como é que o jogo funciona. A gente já tá se movimentando. Não sei pra que serve isso. Ela abriu um livrozinho aqui pra soltar alguma magia. Vamos começar com a nossa mestra. Faz muito tempo que eu não vejo uma espécie assim. Esses cogumelos podem parecer bastante comuns, mas tem algo especial neles. Tá vendo? Você deveria tomar umas notas. Ahn... Em seguida digite a palavra em cima dele para analisar. Tô cime do cogumelo, peraí, beleza. Ah, peraí, ó. Mineral. Que doideira! Traço de um chapéu de prata. Talvez você possa encontrar mais alguns. Se você estudar as samplas intensamente, você vai aprender tudo sobre os poderes da natureza. Se você ver os específicos do E. Escrever, mano. Ó. Mais aqui. Estável. Estável. Doideira. E o olho. Aí, estamos aprendendo. Não se esqueça de usar sua verdadeira magia, Rossland. Sua magia verdadeira, o de feitiço mágico, revelará muito mais. Esta planta azul é uma planta azul, até mesmo um feitiço mais básico para que ela exploda. Então, vá em cima, provoque-la e escreva-la. A água aberta é facilmente arrastada no bairro desses plantinhos fragiles. Que doideira. E agora, para a gente passar? Opa. Chia. Bambudos. Líquido. Está reunindo informações aqui. E... opa. Chia, como assim? Chia. Digitar... Um pouquinho devagar. Está muito rápido, ele... Dá uma pacada. E aí, tem uma salmestre aqui, e vocês já estão apressados. Você quase perdeu esta... Gramí... Gramí... Néia? Nós chamá-las Creepers Brush. Eles podem parecer comuns, mas... Os hostiles nunca irão procurar você na selva alta. Deixa eu ver isso também. Ah... Verdejante... Eu sei, ó... Under cover of these lush grasses. Camuflamato. Eu posso estudar as verduras em torno de mim, e a vida que acomete. Aqui. E eu estou sempre agradecida pelo brush Creepers. Especialmente quem poderia ser curto para nós. O cara voltar a escrever, na verdade, né? É quase um... Joguinho aí, para ensinar a galera a digitar. É gachada. O bichão aqui. O bichão aqui. Eu quero que você morra. Ah, nossa. É o bichão mesmo. Dá a volta. E aí? Heroz. Capanga. Poguro. Ah, ele vem andando, velho. Ele vem se aproximando da gente. Tira bem rápido. Agressão. Dania. Ele... Olha lá. Esse caba... se inscrever devagar dançou em ameaça a segurança ato falso fatalidade viu nossa vai lá caiu aqui é o mestre da imitação rapaz que é isso a falha nossa lá vem outro batalhão ah tá hoje doideira vei é estranho jogar um game assim parasita e tudo ali vai acho que bichinho aqui sai só de perto errei pulha aquecção sapo aquecimento ah ela explode correnteza doideira você sabe que acredito em você você sabe que eu tenho olha essas vans mais inusual nessas vans mas não passe a clareira essa mata é perigosa é o que rapaz a gente é ligeiro vamos embora pra clareira tudo ao contrário pra aqui novo amanhecer, nova missão é ligeiro rapaz respeito liso explorar raposona raposona oxe, manda ela vir morrendo sangue raposa morrendo a criatura que eu encontrei raposa estava morrendo salvar a raposinha o bichão aí ralé ralé gana doido matar fio caos respeita rapaz eu fui mal balucena Favô Foge Ralé Mal Aê Vivo Post Pude Ó, ó Vim Gado Ó Digita até sem olhar, ó Foge Mal Nossa Peraí A gente pegou agora Mano Tulo Ai Ogro Peri Feroz Ui Nossa Senhora Enxame Fuga Ai, vem um grandão agora Inativo Ai, ferrou, véi Querela Nossa, velho A meia A dovis Pegou, mano Aê Aposou na Salvo a gente Anotei, ó Boa A O Ancestral Chamou por você pela sua magia verdadeira que falei Vá explorar como um verdadeiro arquiteto e honrar os segredos deste ralão. De aqui, eu estou com você. O fox me fala. Ele enviou minha presença da floresta, então ele veio para ver por ele. Você é mais poderoso que você pode imaginar, Rosalind. Ele falou lentamente. Eu acredito que eu sou a única que pode ouvir ele. Talvez são as nossas mentiras que falam com as outras. Ele salvou ele, ele me enviou. Eu enviou o fox espirito dentro dele. Ele não conseguiu se encontrar. E ele agora está me ligado até que eu possa ser. Perdida. 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 Não parece tão sério. É só pegar uma dessas plantas rosa aqui perto de mim para comer. Beleza. É difícil para abrir, só um ótimo porque precisa de um empurrãozinho. Até. Deixa eu ver. Beleza. Valeu, amiguinha. Cura. Boa. Opa. Chegou tipo numa vilinha, né? Opa. Só para passar aqui, velho. Paz. Um PK. Tem que detonar aqui ó... Praz Metro. Beleza. Peraldo. 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 O hauro da terra medestral é tromb�o com manteiga. A gente tem uma habilidade para desbloquear Coice, sabedoria e a corrida. Porque o seu poder mineral vai continuar indo por dias. Tipo de essa daqui mano. Passamos. Não sei. Bora! Boa! Liga só. Doideira mano! Ahn... Para olhar o mapa. Ele tem que segurar. É exatamente para que a gente tem que ir. Raposinha não sobe aqui mano. Acaba rápido. Bom. A gente vai ter que aprender aqui como é que faz para passar. Estou meio perdido aqui mas... Parela. Deixar. Beleza. Não tem ataque aqui não rapaz. Despeito liso. Bom galerinha. Vamos ficando por aqui. Queria trazer aqui um jogo diferente aqui. Nanoteio. Para quem não conhece aqui. Assim feito eu também. Que eu não conhecia. Vale a pena. É um jogo bastante diferente aí. Um jogo que exige um pouco de habilidade aí na... Datilografia aqui velho. Ó. Passando a gente ter que digitar o nome das palavras aqui para derrotar os inimigos. E também para passar das... Das... Dos puzzles né. Vamos dizer assim. Que existem aqui no meio do mapa. Beleza. Não esquece de deixar aí embaixo no comentário o que você achou. E também... Se você tem algum jogo que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal. Beleza. Valeu lisada. Fiquem com Deus. Até a próxima. É nóis hein. Tchau. 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 Tchau.